Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Devoção das três Ave Maria. Ó Nossa Senhora das Graças, alcançai de Deus Pai para mim a graça da fidelidade e da perseverança final. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso bem entre Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, alcançai de Deus Pai para nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Nossa Senhora das Graças, alcançai de Deus Filho para mim a graça da fidelidade e da perseverança final. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso bem entre Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, alcançai de Deus Pai para nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Nossa Senhora das Graças, alcançai de Deus Espírito Santo para mim a graça da fidelidade e da perseverança final. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso bem entre Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, alcançai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Oferecemos essas três Ave Maria, Santíssima Trindade, que o Senhor nos proteja de todo o mal. Afastais nossos inimigos físicos e espirituais pela nossa casa, pela nossa cidade, pela nossa família, nosso paroco, nossa comunidade. Protegei as crianças que sofrem, os idosos que estão abandonados nos asilos. Curai as pessoas que estão nos hospitais sofrendo. Dá-nos a bênção da saúde, dá-nos força, dá-nos proteção. Agradecemos, Senhor, pela visita da sua Mãe Santíssima em nossa casa. Que Nossa Senhora das Graças nos dê muitas graças. Amém. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.